A VENTURAS PENGOS SPREADS Meninos, os discos estão prontos. Pega aí, Jimmy! Ativar! Disco a caminho, amigo! Que legal! Pegamos os discos! Agora só temos que achar um basilisco. Ah, não! Nós perdemos o pata larga! E levamos tanto tempo pra achá-lo! Já sei! Vamos fazer nada! Não se mexa, Martin! Ah, eu curti essa parada! Pose de galho de árvore! Posição de árvore morta! Espere o basilisco vir até a gente! Ativar super traje animal! Ativar super traje animal! Está pronto pra dar um rolê na água, mano? Eu topo, irmão basilisco! Vamos lá! Uou! Vai na frente, Dodói! Olha só, Martin! Até mesmo os filhotes de elefante podem ouvir as vibrações que vêm do chão. E seu olfato é melhor do que o de um cão de caça. Parece que ele sabe que tem outro elefante em perigo. Eu acho que era o chamado de um elefante adulto. Aquele elefante está preso na lama. Deve ser a mãe do Dodói. É, é o único elefante sem filhote. É mesmo a mãe dele. Nós temos que ajudá-la. Podemos tentar, mas as fêmeas adultas chegam a pesar três toneladas e meia. Ela está enlouquecida, abanando as orelhas. Deve estar muito nervosa. E veja só, os outros elefantes estão tentando ajudá-la. Mas ela está muito longe. Eles não conseguem alcançá-la. Aviva, achamos a mãe do Dodói. Ela está presa em uma poça de lama e o restante do bando não consegue tirá-la de lá. Precisamos dos super trajes animais. E rápido! Estou quase terminando os discos. Dois minutos e eu já mando. Veja, Martin. Até o Dodói está tentando salvá-la. Ele pode ficar preso na lama também. Dodói, espera! Ah, não. Ele também ficou preso. Ao resgate do Dodói! Ah, você ficou legal todo enlameado. Ei, você também, mano. Aviva, precisamos de discos de elefante. Nunca trabalhei tão rápido, mas eles estão prontos. O Jimmy vai querer transportá-los. Está tudo bem, pequenino. Você vai voltar para sua mãe em um flash. Eu não falei? Em um flash. Não se mexa, Dodói. Precisamos de você para ativar o traje. Dá o resgate, animal! Bem, você agarra a tromba dela com a sua tromba e puxa. E eu vou empurrar, Martin. Nada mal para um elefante falso. Puxe, Martin! Puxe! Está funcionando, Chris. Ela está se movendo. É, eu sabia que conseguiríamos. Ah, não. A lama é muito espessa. Ela atolou de novo. Meninos, estamos chegando. Nós podemos ajudá-la a sair. Precisamos de toda ajuda possível. Rápido! Não se preocupe, mãe do Dodói. Vamos tirar você daí. Espera aí, Dodói. Não queremos que você atole na lama de novo. Jimmy, fique de olho nele, tá? Deixa comigo. Valeu, Dodói. Eu precisava mesmo de uma máscara de lama. Pronto, meninos. Prendi os ganchos. Pode ir à viva. Não! Ela está pisando no meu pé. Está funcionando. Uhul! Legal! Vocês conseguiram. O Dodói e a mãe dele se reencontraram. É isso aí, irmãos, elefante. Esse é o som de uma família de elefantes bem feliz. Com licença. Estou passando. Mantenham esses chifres retinhos. E aí, Chris! Está a fim de dançar? Valeu mesmo, Martin. O Zack vai usá-los para acabar com a savana. Nós temos que detê-los. Escuta, eu meti a gente nessa encrenca. Tenho que tirar a gente dessa. Bom, eu acho que eu vi uma poça de lama por aqui. Eu também me lembro. Era atrás daquele baobá, a leste da poça d'água. Primeiro, vou precisar da ajuda deste filhote de leão. Ativar supertraje animal! Agora, preciso que você me ajude a resolver isso, Toquinho. Há um rescate animal! Oi, Rinos! Vejam só quem eu peguei. Deu certo. O instinto protetor dos rinocerontes está superando o controle do Zack. Me sigam! Então é assim que você gosta de jogar? Eu preciso da sua ajuda, Toquinho. É isso aí. Não só a sua mãe vai responder ao seu chamado, como os outros rinocerontes também. Muito bom, Toquinho. Não pode me deter, seu otário. Então desista! Rápido! Os rinos não vão aguentar muito. Tenho que pegar o controle do Zack. E aqui está o disco do rinoceronte. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não dá pra manter um rinoceronte longe da lama. Soltem os rinocerontes! Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Isso quer dizer que nós podemos espalhar os carvalhos mais longe e mais rápido. Vai, time do Gaio Azul! Opa! Ei, por essa eu não esperava. Virei uma bolota. Eu tô criando raízes. Um caule? Folhas? Ai, eu tô virando um carvalho. Cara, vai tá escuro antes de eu achar um lugar pra pousar. E ainda nem sinal dos irmãos, sabia? Aviva, você sabe muito bem como eles se metem em encrencas. Vamos atrás deles. Se precisarem, vão achar um jeito de entrar em contato. Além disso, em que tipo de encrenca podem se meter com esquilinhos e bolotas? Martin! 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 Martin, cadê você? Oh, Chris, eu acho que você tá em cima da minha cara. Ai, mas que coisa mais estranha ser uma árvore. Dá pra me tirar daqui? Cadê o botão? Eu não sei, eu não sei, mas dá pra me desativar. Ahá, aqui está ele. Tá emperrado. O quê? Você tem que buscar ajuda. 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 Buscar ajuda.